O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Aniso Teixeira, divulga nesta quinta-feira o resultado do Enem, Exeme Nacional do Ensino Médio 2022. A previsão inicial era que as notas fossem disponibilizadas somente na próxima segunda-feira, mas ontem o ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a divulgação dos resultados seria antecipada. Para conferir as notas, o candidato deve acessar a página do participante www.enem.inep.gov.br e fazer o login com o CPF e a senha. O resultado pode ser usado para concorrer a vagas em instituições públicas e a bolsas de ensino e financiamento em instituições privadas. Além disso, o Enem também é utilizado na seleção para universidades estrangeiras. Está aí a turma que está convivendo com o Enem aí, querendo um futuro melhor na educação.